Impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contenta a projeção divina Me ilucida, me amando Me faz sentir calafrios com as estações É, transcende a brisa do vento Suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, lá do zona sul E aí com a vela você apaixona Eu sei fundamental que falta em mim Eu vou levar em quase quando for lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na conta do pé Anormal se te vejo eu não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na conta do pé Anormal se te vejo eu não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Tô impressionado com essa mina Sua boca tá me insinuando Contempla a projeção divina Me ilucida, me ilucida, me amando Me faz sentir calafrios com as estações Trascende a brisa do vento Suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, lá do zona sul E aí com a vela você apaixonou Essa fundamental que falta em mim Eu vou levar em quase quando for lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na conta do pé Anormal se te vejo eu não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na conta do pé Anormal se te vejo eu não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Alô, Zona, parceiro, Joaquim Lima, Matheus, Suetan Galera da Nordeste, Betis, tá com a gente, abração É estouro, pai Alô, Sabrina, adesivos, Encanto do Sindor, Barras, Piauí